Fala, aprendizagem do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel. E hoje vamos aprender um louvor muito fácil, simples demais, lindo momento da cantora Juliane Souza com apenas 4 acórdia música inteira. Cara, você vai sair daqui tocando esse lindo louvor muito facilitado e simplificado pra você. Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda e mande esse vídeo pra mais pessoas. E mais pessoas vão aprender a louvar com esse hino, o nome do Senhor Jesus, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar no grupo da família, dos amigos, da tua igreja, pra pessoal aprender mais e tocar também na sua igreja, ajudar no Ministério de Louvor. E também comente o louvor que você quer aprender aqui no canal de forma simplificada, tá bom? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, como eu falei, apenas 4 acórdia a música inteira, tá? Essa canção no tom original, ela está em Mi maior, da Juliane Souza, mas a gente aqui vai passar em Ré maior, um tom abaixo, tá? Pra você conseguir cantar, mas se você quiser cantar no tom original, é só você colocar o capotrache na segunda casa e tocar com os mesmos acordes que eu vou tocar aqui, tá ok? Então vamos lá, o primeiro acorde vai ser o acorde de Mi menor, toca as seis cordas. Depois a gente vai fazer o acorde de Sol maior, tradicional mesmo, toca as seis cordas. Depois a gente vai fazer o acorde de Ré maior, tradicional, toca da quarta corda pra baixo. E depois a gente vai fazer o acorde de Lá com 9, também conhecido como Lá sus 2, tá? Vamos lá, eu vou colocar os três dedos aqui, mas você vai tirar esse dedo 4 aqui, ó, como se fosse o Mi menor, só aqui embaixo. Você vai tocar da quinta corda pra baixo. Tá bom? Esse é o acorde de Lá com 9, ou Lá sus 2, são esses quatro acordes a música inteira. Vamos lá, o ritmo pra essa canção é muito fácil, tá? Eu vou fazer o acorde de Ré maior aqui, só pra gente demonstrar, tá? O ritmo é bem simples, você vai fazer isso aqui, ó, dois pra baixo, ó, um, dois, depois dois pra cima e um pra baixo, um, dois, três, aí você vai fazer isso um pouco mais rápido, um, dois, três, quatro, começando de cima. Então de novo, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro, ok? Vai ser muda de acorde, tá? Vai ser isso a música inteira. Então vai ficar assim, ó, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Mudo de acorde, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro. De novo, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro. E você vai ficar fazendo isso nos acordes vermelhos que vai estar indicando, tá? No slide que eu vou passar. Mas espera aí, antes da gente começar a tocar esse louvor, manda mensagem pro meu WhatsApp que tá passando aqui, tá? Pra mim mandar a cifra desse louvor pra você. Eu já preparei ela em PDF com um slide que a gente vai tocar agora pra você me acompanhar. O número vai estar passando aqui, 22996081797. Tá bom? Lembre de colocar esse DDD pra me pedir a cifra lá no meu WhatsApp. Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Seguro em mim as mãos, eu sei, nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde sou você e eu Diz que a todos um momento Te amo meu papai Eu dependo desse amor E senti o som que morre Tão lindo é cada momento Tão lindo é cada momento O teu altar Quero ir contigo mais profundo Seguro em mim as mãos, eu sei, nunca vai soltar Leva-me ao lugar Leva-me ao lugar Leva-me ao lugar Onde sou você e eu Descubro em mim as mãos, eu sei, nunca vai soltar Te amo meu papai Eu dependo desse amor E senti o som que morre E senti o som que morre Tá pra tudo Estou e eu Descubro em mim as mãos Na minha vida E mudou minha vida inteira Investi com roupas novas Usa azeite em minha cabeça E deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me chegou na minha tolhenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Mas azeite e a cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me chegou na minha tolhenta Me livrou Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Mas azeite e a cabeça Me deu um lugar na mesa Tem aqui no link da descrição Vou deixar aqui embaixo A postila de 100 louvores Simplificada assim como esse 100 louvores com apenas 4 acordes Música inteira Para você aprender assim como esse aqui Então clica no link da descrição E vai saber mais sobre essa postila Manda mensagem para mim também no meu whatsapp Se você quiser Que eu te explico tudo E também não se esqueça de baixar O meu aplicativo Está aqui Cifra Gospel Está disponível na Play Store Gratuitamente Para você aprender vários louvores Também de forma simplificada Faz o download lá Então é isso aí Fique com Deus E um forte abraço